A Marinha do Brasil está distribuindo cestas básicas para famílias de crianças e adolescentes que participam do programa Forças no Esporte. Desta vez, a distribuição foi em Santa Maria, no Distrito Federal. Na fila, as famílias obedeceram a distância exigida. Só nesta terça-feira foram distribuídas 85 cestas básicas. Ao todo, já foram entregues 18.570 kits de alimentação em todo o país, segundo o Ministério da Defesa. O Força no Esporte oferece aos jovens carentes no contraturno escolar atividades físicas e culturais, além de refeições diárias. E nesse momento de pandemia, o esforço é para continuar garantindo a alimentação de jovens e crianças.